A fila é de apaixonados por pizza. Falar em gastronomia em São Paulo é falar dessa delícia. Aqui tem o Espaço Pizzaria de Sucesso. Porque pizza é um dos produtos mais consumidos do mundo e principalmente no mercado brasileiro. Então a gente só perde para o mercado americano em termos de consumo de pizzas que são vendidas por dia no Brasil. A gente está falando de números expressivos em torno de um milhão e meio e de um faturamento expressivo, algo em torno de 22 bilhões, movimentando tudo que está em torno do mercado de pizzarias. Acompanha como construir um plano de negócios com 10 dicas focadas para essa construção desse plano de negócios e trazendo as tendências e uma narrativa que é voltada para quem deseja empreender, mas também para quem já empreende. Uma apresentação com cerca de 20 minutos mostra dicas para quem deseja ter uma pizzaria de sucesso. Eu achei legal, muito interessante. Muito bom, interessantíssimo as explicações, as informações, muito boas. Então vem para a Feira do Empreendedor 2019. Bom apetite! Ah, mas aqui não dá para matar a fome não. Sai com fome, sai com fome. A gente não tem pizza de verdade, tem pizza de mentira no estande. Tchau, tchau!